Iago Roots Oficial, o canal diferenciado do reggae Canal Iago Roots Oficial, agora muito mais diferenciado Canal Iago Roots Oficial, o canal diferenciado em reggae exclusivos Iago Roots Oficial, o canal diferenciado do reggae Aí, passura do reggae Passura do reggae E aí, como é que é a cheia? É o cabelo show É o rei da terra, hein? Vem, pedra da filha Tá no vivo, tá no vivo, tá no vivo Simabécoso, né, g Capeiro As o preto do reggae E aí! Peraíba! Peraíba sim! Peraíba sim! E desse assim É indício É indício É indício É indício É indício É indício Pachuca, pachuca, pachuca E aí Aí mira o moleque chorando essa música aí ó E desse assim com o gatilho Jorge Esse é o filme bonito Até que o cachorro mora De penas E aí pedão A EFM No clima Canal Iago Roots Oficial O canal diferenciado em rargas exclusivos Música Chama, chama, chama grata Viva no Jornal Música 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 E agora o Oficial, o canal diferenciado do reggae. E agora o Oficial, o canal diferenciado do reggae. E agora o Oficial, o canal diferenciado do reggae. E agora o Oficial, o canal diferenciado do reggae. E agora o Oficial, o canal diferenciado do reggae. E agora o Oficial, o canal diferenciado do reggae. E agora o Oficial, o canal diferenciado do reggae. E agora o Oficial, o canal diferenciado do reggae. Canal Iago Roots Oficial. O canal diferenciado em reggae exclusivos. Vem! Vem curtir o melhor que eu sei que isso, eu sei daqui. Vem, te mara! Novo show. Pega a mão no show, ouvido, tomando pedra. Aplante o mando no show. Vem! 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 Canal Iago Roots Oficial. Agora muito mais diferenciado. É... Vem... Tem... Ele... Vamos lá, vamos lá! Agora, vai? Pega, vem! Vem cá, vem só! Em aqui! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá... Vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá! Alô Chega todo mundo com gr�� A nova I.F.M. A balavuana é vindo A abrimidade com o chope Chama tua gata Pede o sítio Cugina a maior No colete é o teclado No colete é de valem Ou pedra da índia O reino de rapo 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 Só a exclusividade Pra você continuar vivo comigo Deixa um arrependa, o reino de rapo O reino de rapo O reino de rapo Show me the music I try I am a baby O reino de rapo 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 A regra no chão tocando o clima de mar. Vamos lá. Alô, turma, vem comigo que é o logo chico no clima nostal. Caio, tampa. Show. Vem, vem. Vamos lá. E a regra no chão. E o reggae no caio tampa. Toca, toca. O reggae no chão. O reggae no chico no chico no chico no chico no chico. Como é que é? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E o reggae no chico no chico. E o reggae no chico. Vem, vem logo. I know that it is not a fantasy. Come tudo, leão. O reggae no chico. Don't ask me to be. Vem, vem curtindo comigo. Chega, junho, curtindo. Vem, galera, vim. Vamos gerar o melongo. Caio, tampa. Vamos lá. Vamos lá, show. Vem, vem. E o reggae no chico. E agora o Oficial O canal diferenciado do reggae 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 E agora o diferenciado do reggae Ockee O REGUE O que é o mais definido do reggae Tudo mais emocional Vamos lá, daqui a pouquinho, é a sua novidade Tá tão agritinho, né, galera? Vambora! Show! 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 O quê? Sabe, então, é tudo o nome dela É pra vir, você é exclusividade da sequência Vambora! Vambora! O Pedro Andair, o Malvado, o gladiador, o Milbraus Vem! Vem comigo! Como é que é? Chega! Chega toda vez o canal de comigo Eu vou digitar DJ Edmar O digitador de gostos e vidades Vem! Eu vou digitar que é grande Vem! Jovem! Jovem! Vem! 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 Jovem! Música Canal Iago Woods Oficial Agora muito mais diferenciado Música Música O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?